Meu leão é o mundo, essa é a paixão Minha torcida é uma família que domina em medo Eu quero pensar no meu amor Se você viver até aonde você for Começa a vir no meu amor Vai ali, vai ali Seja onde for, eu sei o que ele sei Vai, pô Seja o barbudo, eu sou a roto Começa a vir no meu coração do meu amor Seja onde for, ele é contigo Começa a vir no meu coração do meu amor Vai, Lorena Vai, Lorena Vai pra cima delas, meu leão Eu amo tudo, essa é a paixão Minha torcida é uma família que domina em medo Eu quero pensar no meu coração Se seguir até aonde você for Começa a vir no meu coração do meu coração do meu amor Eu quero pensar no meu coração do 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 Obrigado.